Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a esse canal. Hoje estou trazendo uma resenha que eu queria ter trazido há muito tempo. La Vie est Belle et Ries Absolue. Eu estou trazendo esse perfume aqui como uma homenagem a todas as mulheres, pois estou gravando no mês de outubro, outubro rosa, mês de campanhas, de autoprevenção, autocuidado. Então estou trazendo em homenagem a todas nós. Gostaria sim de ter colocado uma roupa mais bonitinha, uma blusinha mais bonitinha pra vocês, em homenagem a esse grande perfume, essa grande fragrância. Mas as minhas roupas já estão todas encaixotadas pra mudança, e eu peguei o que estava mais fácil de acessar, gente. Mas não tem problema, porque a estrela desse vídeo não sou eu. A estrela desse vídeo é o Ries Absolue. O meu frasco é de 30ml, ele vem na concentração Eau de Parfum, vem com esses sorrisos infinitos aqui, é assim que a marca descreve, o sorriso infinito. Vem com as tradicionais asinhas da liberdade aqui. E esse perfume aqui me surpreendeu, eu já conto tudo pra vocês. Esse floral frutado gourmand de 2023 vem num frasco reciclável, um frasco recarregável, e também é feito com parte do material reciclado. Eu não quis comprá-lo sem conhecer. Primeiro, porque eu não sou muito fã dos Lavi. Segundo, porque ele vem com a proposta de 10 vezes mais íris, e isso me assustou um pouquinho. Então eu fui até o shopping Anália Franco aqui em São Paulo, experimentei, saí de lá encantada, não tirei mais esse perfume da cabeça, e não sosseguei enquanto não o comprei. Eu comecei com três borrifadas aqui em casa, a conhecer melhor essa fragrância, tá gente? Mas hoje, a cada vez que eu vou usá-lo, eu dou tranquilamente seis borrifadas, tá? Borrifarei aqui pra vocês verem o borrifador, ó. Ele não é tão bruma assim, tá gente? Pelo menos aqui nesse frasquinho de 30ml, ele tá um pouquinho jato assim, ele não tá tão delicado, tá? Mas não é nada exagerado também, não é nada que vá prejudicar a sua experiência, tá? Ele exala muito bem, na primeira uma hora e meia, mais ou menos, e depois ele fica um pouco mais rente à pele. Ele não é tão chamativo quanto o Eau de Parfum, o primeiro da linha, tá? Esse flanker aqui, ele acaba ficando mais calmo, pra mim ele é bem mais tranquilo, mais usável do que o original. Por original, eu quero dizer o La Vie est Belle Eau de Parfum, o primeiro. Esse raio dele, esse alcance dele nessa primeira uma hora e meia, é um alcance mediano, tá gente? É moderado. Ele não invade todos os espaços da casa, por exemplo, do ambiente, e ele também não fica super intimista. É bem mediano. Quem chegar perto de você depois dessa uma hora e meia, vai sentir a sua fragrância. Mas ela não grita, não fica exagerada, ela fica mais sutil depois dessa uma hora e meia. Antes de falar das notas, eu vou mostrar brevemente a caixa, porque faz parte da apresentação, tá gente? Eu tirei o celofane aqui. Cadê o celinho? Aqui o celinho adpec, tá? Eu tirei o celofane pra mostrar pra vocês que ele tem uma certa textura aqui, tem certos sorrisos aqui também. Não sei se vai ser possível visualizarem. Tem as informações em braille aqui na lateral. Tá aqui por dentro, aqui escrito La Vie est Belle. E vem com o cartucho aqui pra protegê-lo, tá? Então a caixinha normal dos La Vie aí. Vamos às notas. Na saída, ele sai com um acorde de figo, ou seja, eu interpretei isso como diferentes tipos de figo, talvez folha, não sei, tá? Gente, posso estar falando bobagem porque eu não sou especialista, eu sou uma usuária e a marca não explicou, não esmiuçou isso pra gente, tá? Ele vem também com absoluto de botões de cassis, ele vem com óleo de bergamota e óleo de pimenta rosa. No coração, ele vem com óleo de rosa damascena, absoluto de jasmin sambac e absoluto de flor de laranjeira. Nas notas de fundo, ele vem trazendo a íris pálida, íris upcycling, que eu já explico pra vocês o que que é, patchouli, acorde gourmand e acorde de sândalo. O que eu reparei é que vem muito óleo, muito acorde, muito óleo, muito acorde. A descrição das notas está um pouco diferenciada nesse perfume aqui. E isso me leva a crer que esse perfume foi trabalhado assim pra ser mais intenso como um todo. Talvez essa intensidade, eu fico imaginando aqui, que ela esteja na pureza desses ingredientes. Porque, repito, gente, ele não está um perfume assim, sufocante, um perfume que vai assustar. Muito pelo contrário, esse perfume aqui me deixou surpresa porque ele está mais usável, ele está mais delicado em comparação ao tradicional, ao Eau de Parfum, pra mim. Eu vou falar um pouquinho o que que é essa tecnologia upcycling. E aí, se você não se interessar, quiser ir direto pro perfume, você pula. Está dividido em capítulos aí embaixo, tem uns traçados, assim, uns tracejados. Se você quiser, você vai direto pro próximo capítulo, tá bom? Upcycling é um movimento que está na indústria da moda, da maquiagem, do skincare, da perfumaria. E o primeiro perfume feito com essa tecnologia, feito dessa forma com upcycling, foi feito em 2018. Isso faz cinco anos. Essa tecnologia nada mais é do que um reaproveitamento de matérias-primas. Por exemplo, sobras de serragem da indústria de móveis, reaproveitamento de pétalas de jasmim das cerimônias religiosas na Índia. E um dos benefícios óbvios é que esse tipo de criação reduz cultivo e colheita dessas novas matérias-primas. E isso, gente, faz economizar água, terra, além de proteger espécies ameaçadas como patchouli, vetiver, sândalo e tantas outras. E a gente nem precisa ir muito longe. No Essencial Mirra da Natura, a Akigala Wood, angariada dos restos do patchouli, assegura o corpo amadeirado à fragrância. E foi feito utilizando-se dessa tecnologia. Stellauder, Gucci, Chloé, Calvin Klein, várias marcas já se utilizam dessa tecnologia também. Essas empresas estão só sendo boazinhas? Não. Elas sabem que o politicamente correto vende. E pra ficar melhor, eles poderiam parar de testar em animais, né, gente? Quanto ao perfume, a marca destaca o toque verde e suculento do figo, que traria um brilho à fragrância. Então aqui sai a pera e entra o figo. Como eu já havia falado, a marca destaca que tem 10 vezes mais íris aqui. A íris é conhecida como o ouro azul da perfumaria. É um ingrediente riquíssimo. É um dos ingredientes mais preciosos da paleta do perfumista. Segundo a marca, essa íris vem de uma origem sustentável na França, tá? Eles falam aqui também de um acorde gourmand ou gourmet, mas não falam em pralinê. Não dão detalhes do que exatamente seria, mas eu, Suzy, eu não vejo esse perfume como gourmet ou gourmand, tá, gente? Ele não me lembra nada de comer. Ele é um perfume adocicado, sim, bem docinho, sem exageros no dulçor. Mas ele não me lembra absolutamente nenhuma sobremesa, nenhum doce, nada de comer. Não me faz salivar. A marca fala também num patchouli mais sensual de Bali, que traria, sim, essa faceta mais profunda, que realçaria as notas florais daí. E a fonte de tudo isso, de onde eu tirei essas informações, é o site da própria Lancome. Eu não tenho o Eau de Parfum, porque eu já falei que não foi amor. Eu comprei ele pra dar pra uma amiga de presente há uns dois anos atrás. Então eu vou dar uma pontuada nesse aqui, baseada no que eu lembro do Eau de Parfum, tá? Pra mim, o íris absoluta menos gourmand, tá menos doce, tá menos frutado e tá mais atalcado, obviamente. Eu sinto ele um tantinho mais floral, sim, e por isso eu também amei, tá, gente? Na saída ele parece ter fruta cítrica, a marca não diz nada, mas pode ser que essa memória de fruta cítrica seja dada pela flor de laranjeira, que muitas vezes carrega essa característica também. Muitas vezes ela pode ser usada, sim, como cítrico nas fragrâncias. Além da saída, o perfumista puxou essas flores de laranjeira também pro coração, pro corpo da fragrância. Gente, esse perfume, ele não tá enjoativo pra mim, ele tá perfeito. Aqui não constam algumas notas, pelo menos não foram divulgadas algumas notas que foram divulgadas lá no Eau de Parfum, como a Pero, pra Linê, a Baunilha, mas tem Baunilha aqui, tá? Fava tonca também não consta. E o patchouli aqui, gente, pra mim, ele tá aterroso e delicado, tá? Pra mim, pro meu gosto, ele poderia até estar mais intenso. Adorei que ele não está super gourmand, pra mim, pro meu olfato. Ele me traz muito conforto, muita elegância, nessa ordem, conforto e elegância. Essa ilha está super confortável, ela lembra um cheirinho de maquiagem moderna, um cheirinho de pozinho mais moderno, não tem nada vintage aqui. Pra mim, ele não é sensual, não tem aquele apelo carnal, chamativo, assim, pra esse lado. Ele é um perfume, sim, sedutor, que atrai, que encanta, que rende elogios. As pessoas, à sua volta, ficam querendo sentir esse cheirinho por mais tempo, é uma delícia. Resumindo, tudo que eu falei, é um floral frutado doce, atalcado, levemente terroso e amadeirado. Ele não muda muito desde a saída, tá, gente? A saída aqui tá um pouco menos fresca do que do Eau de Parfum, mas logo ele fica bem empoadinho e ele segue, assim, até o final. Ele perde esse frescor bem rápido. Acaba ficando bem linear. Então, se você gostar dele na saída, não terá grandes surpresas na evolução. Eu diria que eu consigo senti-lo bem por umas seis horas, tá, gente? Senti-lo bem, assim, sem forçar muito a barra, tá? Sem precisar procurar tanto. Umas seis horas. E esse perfume aqui, eu acredito que ele agrade a todas as faixas etárias. Precisa gostar de perfume atalcadinho, adocicadinho, vai agradar todo mundo. Com duas ou três borrifadas, eu acho ele bem tranquilo pra qualquer situação, mas é um perfume que eu vou preferir não utilizar pra sair no sol num dia muito quente e tal. Eu acho que ele pode me sufocar um pouquinho, ele pode pesar um pouquinho. Lembra muito o Eau de Parfum. Então, não sei se seria necessário você ter esse daqui também. Conheça antes de comprar, antes de investir o seu dinheiro, tá, gente? Não saia comprando. Esse vídeo não é um incentivo a compras. Mas se você quiser conhecê-lo, testá-lo em diferentes temperaturas, horários, ambientes, eu tenho ele na lojinha de Decans pra vocês. Vai estar aí no comentário fixado, tá bom? Me conta se você já o conheceu ou qual o seu lavi favorito. Eu lembro que eu gostei bastante uma vez do Leclerc. Mas eu não comprei, fui deixando pra depois e depois acabei não comprando. Muito obrigada por ter acompanhado esse filme comigo, que esse vídeo foi longo, né, gente? Um beijo pra vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.